Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certo? Bom pessoal, estamos de volta aqui no Far Cry 5, hoje pra gente fazer algumas loucuras aqui, tá bom? A primeira coisa que eu quero fazer é liberar aquele posto ali, mas não vai ser do jeito convencional não. O que a gente vai fazer? Seguinte, eu tô com uns bagulho louco aqui, orégano, orégano, sei. Que viagem! Tem mais coisas que eu quero usar, vamos usar álcool também. Agora vamos pegar um avião aqui, tá mó doideira isso aqui, véi. Vamos pegar o avião aqui. Nossa, mano. Vai dar muito ruim se essas dorgas aí afetarem os controles, mas aparentemente não. Bom, eu quero tentar fazer uma coisa aqui, eu não sei se vai dar muito certo, é bem provável que não. Mas, se der certo, vai ser bem doido. Tá, eu acho que agora já dá. Quero ver se consigo matar alguém daqui de cima. Se não der, eu vou jogar o avião em cima deles. Ai, caralho! Nossa senhora! Jesus Cristo! Ai, eu vou morrer! Não! Morre não! Nossa senhora! Nossa senhora! Vamos usar mais um bagulho aqui? Partiu. Nossa senhora, eu não tô vendo nada. Esses caras tão mais cegos que eu também. Vamos ver se consigo pegar alguém no bastãozinho aqui. Vamos liberar esse pessoal aqui. Vai matar mesmo assim, ó. Toma aí, ó. Seus puto. Vem, vem atrás do pai. Cadê? Vai vir não? Tem um cara aqui dentro. Ih, mataram o urso. Mataram o peludo. Vou botar a faquinha aqui. Vou pegar um na faca. Errei. Errei! Dinamite nele! Nossa senhora! Volta! Finalizar de arco? Ai! Não vai dar não. Foi um de arco. Mas, gente... Cadê esses caras? Eu não vou vacarar muito com esses caras, não. Calma aí. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Voa, vadia! O X-Bug voando. Sensacional, cara. Essa foi a liberação de posto mais zoeira que eu já fiz, mano. Qual foi, neguinho? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar mais um avião e vamos voar para algum lugar interessante. Bom, pessoal, já estou aqui no aeroporto de novo. Dessa vez, vamos pegar um avião, vamos num lugar diferente, vamos num lugar assim, inusitado, tá? Vamos pegar aqui, vamos dar uma olhada no mapa aqui, um lugar que a gente possa ir. Eu acho que a gente pode ir na casa mal-assombrada. O que vocês acham? Bora lá! Assim, não é bem uma casa mal-assombrada de verdade, tá? É mais um daqueles shows, né? Vocês já viram aqueles... Aquelas casas mal-assombradas de circo? Então, é naquele estilão lá. Mas é interessante, eu acho que... Pra mim, um dos lugares mais interessantes aqui do... Do Far Cry 5 tem uma... Uma vila também, muito interessante, que... É cheio de manequins. Vive um cara doidão lá. Ó, já estamos chegando. Vou pular aqui do avião. Bora! Ó, o cara tá doidão aqui, botando fogo nas vacas. Ô, colei! Aproveitar e destruir esse bagulho aqui. Ih, olha lá! O cara se ferrou. Aí, eu vou te ajudar só porque... Não, na verdade eu não vou te ajudar, não. Fica aí. Bom, vamos entrar na casa mal-assombrada aqui, então. Ó, já tem uns manequins loucos aqui apontando, ó. Vou quebrar só porque eu sou zoeiro. Ih! Ih, rapaz, eu acho que é mal-assombrada mesmo, véi. Não é caô, não. Aí, ó. Ó, ó o bracinho. Ó o bracinho. Ixi, caralho. Vou te porrete. Bora. Ih, rapaz, eu acho que a casa não tá funcionando mais. Funcionou uma vez só. Eu já vim aqui uma vez. Fica parecendo uns bichos loucos aqui, meu. Ó o balãozinho aí, ó. Esse balãozinho aí vocês conhecem, né? Ó, tem uns pedaços de carne dentro da banheira, véi. Como assim? Ah, muito bom. Gostei, gostei. Parece que agora a gente vai ter que matar uns zumbis. Bom, vamos lá. O brother lá falou que em um desses locais eles estão guardando uma quantidade muito grande de anjos, né? Que seriam os zumbis. Mais ou menos zumbis aqui nesse jogo. Então vamos lá dar uma olhada. Vamos ver qual é que é desse lugar aqui. Ó, já tem uns caras ali. Eu vou só na porrada. Vou atacar uma fumacinha ali. Bora. Ó, os malucos estão aqui fora também, ó. Olha isso aí, ó. Pega lá, ó. Mete o grosso no maluco. Nossa senhora. Vai tomar gostoso. Vai, come. Errei. Foi. Só na porrada. Bom, me parece que ainda não acabou. O cara falou que tinha um lugar que estava cheio daqueles carinhas. Eu imagino que vai ter mais algum lugar secreto aqui, ó. Pode ser aqui. Bom, pessoal. É o seguinte. Tem algumas missões aqui nesse lugar. Que eu acho que depois que eu fizer essas missões. Eu consigo abrir aquela porta ali que está trancada. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Deixar um like também, que ajuda demais, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau.